Salve, salve, rapaziada! Começando mais um videozão aqui no canal do Pedrinho, demorou, rapaziada? Então, mano, se você for novo, já se inscreve, deixa o seu like e tamo junto é nóis, hein, doidão? Rapaziada, meus parceiros, mano, hoje eu tô aqui negando o meu parceiro, Tico Banguelo, rapaziada, mano. Dá um salve aí, otário! Boa, pau mole! Cê é louco, parceiro! E é o seguinte, rapaziada, mano, pra quem não viu, agora cê tá vendo, né, meu parceiro? Mano, troquei minha meca, rapaziada, nessa daqui, mano. A outra só tinha teto solar, né, rapaziada? Mas, mano, essa daqui é mais top, é mais nova, né, rapaziada? E aí, Tico, cê curtiu, parceiro? Meca, vé, a fia! Toma aqui! Toma aqui, fio! Meca, vé, a fia! Não vem, não! Toma, cê falou que gosta de lanche, cê vai apanhar com o lanche na mão mesmo, vagabundo! Toma, toma, toma! Vem, bobo! Tá! Vem, bobo! Vem, bobo! Vem, bobo! Vem, bobo! Vem, bobo! Lavar a louça! O gordinho ficou brabo com isso aí, viu? O Eric lá do Paraguai falou que tu tá com a garganta ruim, né, tu tá botada! Rapaz, mano, tem que... Ué, oxi! Ih, tá logo cheio d'água aqui, Tico! Pera aí, vou pegar uma água, Tico! Oi! Rapaz, mano, logo tô tomando uma água aqui! Cê é louco! Ô! O Eric falou pra tu tomar um chá, meu mano! É nada! É porque nós fala muito, parceiro! Aí a garganta fica com, parceiro! Ah, não, Tico! Tem que pegar uns gelos, parceiro! É um gelo! Cê é louco! Não tem que pegar uma água, quando ele ficar ruim, cê pega uns gelos! É uns gelos, mano! É bom, hein, parceiro! É top, hein! Tá ligado, eu tô comendo um lanchão aqui, meu mano! Ah, tá ligado, né? Ô, Tico! Mas cadê teu irmão, parceiro? Tá aí? Ô, louco! Você tá indo aqui na minha casa perguntando a minha irmã, é, Jão? Cê é louco, bobo! Esse cara é trouxa, meu mano! Eu só tô perguntando se ela tá aí, bobo! Quem vai lavar a louça é essa! Ô, mano, cala sua boca, deixa eu falar, parceiro! Eu tô perguntando se ela tá aí, fio! Porque, tipo assim, ontem de noite eu fui lavar a louça, parceiro, tava cheio de louça! Tava logo tudo limpa, mano! Aí eu tô perguntando, porque se ela tiver aí, eu acho que foi ela que lavou! Foi eu que lavei, cara! Tá lá no interior, lá na casa do meu tio! Lava, pescando! Mentira! Tá me dizendo louco! Olha, mano, esse Tico é louco, galera, mano! Não foi a irmã dele que lavou a louça, ele tá dizendo que foi ele! Ué, que cara ciumento, galera, mano! Pode falar aí, galera! Tico ciumento, mano! Esse cara é bobo, mano! Ciumento por quê, Zico? Ô, cê tá igual o Renato Gracinha lá, né, fio? Renato Gracinha! Ô, que seu ciuma é, parceiro? Tá me tirando nas ideias, parceiro? Cê é louco, cê fica perguntando da minha irmã pra você! Nós é amizade, tem que perguntar coisa sobre nossa amizade, certo? Perguntamos do Brunão, do Tião, do Rafa! Tá vindo, galera, tá vindo! No meu irmão, cê não pergunta, né? Cadê que cê tá perguntando do meu irmão? Sumiu já tem uma semana! Cê é louco! Perguntaram aquele trouxa, aquele trouxa que tá com as mulher, fio! Ah, cê tá por fora, né, cê? Por que cê tá perguntando da minha irmã? Ô, mano, cala a sua boca, que é melhor o que cê faz aí, Tico, na parada, entendeu? Cê não tem nem ideia pra trocar, meu parceiro! Aí, ó! Ô, para, mano, tá de zoação aí na parada, Jão! Esse cara é louco, hein, mano? É o seguinte, parceiro, mano, eu tava zoando cê, tá ligado? Essa meca aqui eu não troquei na minha, não, parceiro, cê é louco? É, essa aqui é do Renan Fiorini! É, parceiro, ele logo mandou pra me deixar lá no cara pra fazer a revisão dela, mano! Ô, Tico! Ah, não, mano, cê tá de tiração com a minha cara, né, parceiro? Como que nós vai vir, trouxa? Cê é bobo, hein? Ah, não, mano, cê vai pagar, cê vai, cê vai vincar! Nós vem de Uber, nós vem de Uber, nós vem de Uber! Ah, demorou então, mano, esse cara é bobo, hein, galera, mano? Ele sabe que eu ia trazer o carro pra revisão, mano, e olha, mano! Você aí, pensando na minha irmã, nem lembrou de falar pra eu pegar as motos! Cê é louco, quem falou isso? Olha aí, ó, esquece minha irmã e foca aí no seu bagulho aí! Olha, galera, esse cara tá louco, ele tá igual o Renato Garcia, galera, é ele, mano! Rapaz, Tico, mano, não, mano, cê é louco esse cara mesmo, hein, rapaziada, mano! Eu não pensei que cê era assim, não é, Tico? Por que você pensou que eu não era assim? É porque cê é banguela? Ah, é banguela, é! Tô brabo, tchô! Rapaz, cê é mais corno, isso sim! O anel Cê é corno também, que a outra lá botou uma porra! Como é teu irmão que namora? Como é teu irmão? Tô mulher dele largou ele, foi lá pra Espanha! Logo largou uma pá de ponta, né, Tico? É! Rapaz, mano, cê, rapaziada, não tem jeito não, mano! Quando nóis junta tudinho, velho, todo mundo, a bagaceira tá feita, meu parceiro! Deixa aí, ó, deixa aí, ó! Aonde? A esquerda? É, ali que arruma os carros, ali embaixo! Nossa, mano, rapaz, Tico! Mas a outra lá te largou uma pá de ponta, filha do DS também, foi? Ah, nada, aquela lá sumiu! Não, não era louca! Rapaz, mano! Ah, Pedrinho, mas você é? Você é o quê, Tico? Não fala o nome, não, porque não pode chamar, não! Olha aí, olha aí! Demorou! Para aí, para aí! É aqui, ó! É aqui, ó! Cadê? É aonde? Cadê? É aí, meu mano! Para aí, ó! Ih, nesse beca aí, no beca ali! Olha, mano, esse caba não fala o negócio pro caba direito, galera! Para aí, que os caras buscam o carro pra fazer a revisão! Deixa aí, ó! Demorou, então, rapaziada, mano! Vamos chamar o Uber pra lá em barra! Já chama aí, vamos deixar o carro... Tico, tem que fechar os vidros, né, burro? Ah! Fecha! Olha como tu tá forgado, hein, mano! Tu tá forgado, hein! Forgado é tu, rapaz! Tu quer, ainda quer na boca, ainda! Você não, papai! Olha lá, rapaziada! Agora os vidros estão tudo fechados, mano! Que meca top, hein, meu parceiro! Top de verdade! Mas é o seguinte, rapaziada! Mano, esse Tico tá muito forgado, galera! Nós temos que aprontar uma com ele, entendeu, meus parceiros? Cadê você, trouxa? Chamou? Vamos chamar o Uber aqui, parceiro! Ah, demorou, então! Mas é o seguinte, rapaziada! Quando a gente estiver lá na casa do Tico, que a gente vai estar pegando as motos... Fala nisso, Tico! Nunca mais não encostou na rua do Grau, né, parceiro? É! Vamos encostar lá hoje! Vamos encostar, então! Vamos pra casa, pega as motos e encosta lá, parceiro! É isso mesmo! É marcha! Demorou? É marcha, rapaziada! Então, mano, só acompanha nós, certo? Vamos estar chegando em casa, estar pegando as motos... Eu acho que eu vou de mini-mota, hein, mano! É uma mini-motinha que eu comprei de trilha pra estar fazendo os testes, né? Então é marcha, rapaziada! Então, rapaziada, mano! Nós logo pegamos o Uber aqui com o Tico e chamamos, meu parceiro! E aí, fio, bora! O Uber é compartilhado, é o que está na frente logo o Brunão, mano! Nossa! Isso não é o Brunão, não, Tico! Salve, meu parceiro! É, tá falando que é! É, tá falando que é! É, tá falando que é! É, motorista, é, motorista! Tem que levar nós primeiro, aí tá atrasado, meu mano! Dá rei, motorista, não é ele não, motorista! Hoje ainda, motorista! Ô, Tico, ô, Tico! Oi! Isso não é o Brunão, não, fio! Você é o pai do Brunão, fio! Olha o coroa aí! Oxi! Você é louco! Vira direita aí, meu mano! É o vovô, fio, que tá aí, você é louco! É o vovô chavão! Que isso, vovô? Tá com raiva de nó, é porque nós tá gritando em sul azureira, nós vai falar mais baixo, hein! Tem que falar baixo, Tico! Ô, vira direita aí, motor! Qual que é teu nome, motor? Nome, DT! Ah, eu vou dar zero pra esse motorista aí, mano! Esse motorista errou a rota, pera! Cala sua boca, Tico! O vovô ali vai reclamar com nó, é besta! Eu tô pagando, deixa esse vovô se lascar também! É, mano, que cara foi da... Minha casa aí, ó! Ué, mano, esse cara é forgado, hein, mano! Falando! Nós já tá pago aí, já, entendeu? Já paguei lá, hein! Já tá pago! Ó, e esse vovô desceu com nó, Tico! Ah! Esse Tico é louco, hein, mano! Ô, Tico, pega a minha moto lá dentro, parceiro! Minha fã lá, vai, mano! Que tá trancado lá, você tá com a chave, mano! Vai! Você não ia com a mini-moto? É, pega a minha mini-moto lá também, vai! Eu tô até esquecido! Esse cara é louco! Ô, o cara atrás da porta! Nossa, mano! Esse cara é louco, hein, galera! Você viu o que o Tico fez, mano? Tico é bobo demais, hein, mano! Eu falo pra esse cabra, mano! Ele fica só com palhaçada, galera! Toma, ó! O que não é fã na moto dele, ó! Só grauzão, galera! Quando o bicho vê nóima na moto dele, ele fica louco, ó! Ó! Toma! Ô, filho! E essa demora aí? Foi fabricado! Ué! Ué, galera! Bagunçando na minha moto, né, pila? Ai! Vem cá, cabra safado! Vem cá, rapaz! Porra, você tá andando na minha moto! Deixa eu me levar! Tô metendo logo, tio! Toma na azulé, pra deixar de ser trouxa! Vamos lá, mano! Vamos lá na rua do grão logo! Mano, esse Tico tá besta, hein, galera! Vamos colocar o cabra safado! Você tá foegado, hein, Tico! Eita! Ô, Tico! E eu não puxei uma parafusadeira da oficina no meu bolso! Bicho! Você roubou logo lá, não vai fazer a manutenção, né? Não roubei nada, filho! Cê é louco! Rapaz, mano, deixa essas conversas! Oxi! A velha, manda a velha, louco! A velha tava andando com uma bike rebaixada dentro da Aré, Tico! Que merosa ideia, mano! Toma, galera, ó! A minimotinha tá como, galera? Vai entrar dentro dos barracos, louco! Cê é louco, aqui eu tenho o controle da situação! Mas que é a minha, Zica! Ah, vai segurando! Olha, olha, Tico! Vai, besta! Vai segurando! Eu mandei o cabra mexer lá, filho! Ele... O cara lá é mais banguelo, filho! Que mexeu! Eu falei, ô! Ai, nossa! Cê é louco, Tico! Vamos treinar a galera nos grauzão aqui, meu parceiro! Vamos ver quem é que tá por aqui, hein! Oxi! Ó, tem uns caras lá, mano! Oxi, quem é esses caras aí? Boa, meu parceiro! Vou dar a mijada aqui, eu já volto! Pera aí! Boa, parceiro! Opa, boa! E aí, beleza, cara? Beleza, pô! Aí tá certo, meu partão! Aí tá certo! Oxi! Bonita a moto, hein, tio! É! Valeu, meu parceiro! Comprei esses dia aí, mano! Da hora! Oxi! Da hora, da hora, pô! Aquilo é uma mulher empinando de moto, hein? Positivo! Deixa eu ir lá, Zona! Senhor Pedrinho! Oxi! E aí, ó, Brunão! Bangueiro, meu parceiro! Boa! Tá sumindo, hein, otário? Tô na hora, tê louco! Tô sempre aí! Oxi! Você tá doido, moço! Sai daí! Vou bater em você, eu, hein! Ó, mulher! Pera aí, mulher! Oxi! Você ia passando por cima de mim, mulher! Quase que você bate! Oxi, você tá parado no meio da rua! O que que você quer? Aqui é a rua do grau! Você quer ficar parado? Não, mulher, mas eu... Eu, hein? Não, desculpa aí, então, se eu tiver errado, entendeu? Foi mal aí, eu não... Não, não tô falando que você tá errado, mas... Eita, Tico! Ah, não, mano! Eu não acredito, não, mano! Ô, Tico, para, mano! Tá dando ideia na minha irmã, e aí, Tico! Agora você arrumou o problema em dobro! Tico, eu tô aqui esperando aprender a dar grau e esse doido no meio da rua parado! Pera aí, pera aí, pera aí! É meu amigo esse maluco aí! Vamos entender a situação, vamos entender essa situação! Ô, Tico! Deixa eu te perguntar uma coisa! É? Você tá morando lá na casa do Tico, né? Olha, meu irmão tá morando, eu, ele e o nosso irmão! Não foi você que lavou os pratos ontem, não foi? Ontem à noite? Foi, lavei toda a loça! Olha aí! Antes de dormir, pra não dormir, tá a loça suja! Tá vendo aí, Tico? Tá vendo aí, seu otário? Por quê? Não, porque eu fui... Não, não! Você é, Tico! Quem lavou foi eu, viu, mano? Não, não, foi ela! Tico, Tico, Tico! Ô, Tico, porque eu perguntei... Tico, mano, mas vai mandar um papo reto pra você aqui, vagabundo! Fala, fala! Mas vem pra rua do grau, pra você entinar sua mini moto! Não foi pra ficar com a carinha de sete! Ô, mano, esses caras... Ô, Tico! Não vai mandar de moto aí, Tico! Pera aí, não, pera aí, eu vou me entender essa situação, parceiro! Você é muito ciumento, Tico! Ô, tá me tirando na parada, Jão! Ô, você é louco! Ô, Tico! Deixa eu falar com ela, ô, Tico! Eu cheguei lá e perguntei, ô, Tico, cadê a sua irmã? Ele já ficou bravo comigo, porque eu ia falar pra ele, ô, Tico, mano... E não fui eu que lavei a louça, não, mano! Acho que foi sua irmã que ela tá aí! Ele falou que você não tava! Esse caba tá ciumento, hein, mano! Tá, olha lá, olha lá! Não, fala o seguinte! Eu acho que ele não queria falar que eu que lavei a louça! Ele queria falar que ele lava a louça porque essa semana era sua, né, Tico? Aí eu falei, não, pode deixar que eu já cheguei e eu lavo! Aí, tá vendo, bobo? Tá vendo mesmo, tá vendo aí, ó? Fala o seguinte, Pedrinho, ó! Não vai falar nada o quê, ô, parceiro? Mas, ô, Tico, você tá aprendendo a dar uns grauzão aí, é? Eu tô tentando aprender, mas tá difícil, viu? Meu Deus do céu, eu já bati tanto aqui... Esses rapazes aqui, ave maria, eu já bati umas três vezes na moto. Você ainda me vem e para no meio da rua? Rapaz, mas vamos lá pra eu compensar essa parada aí. Muita aí que eu vou dar um grauzão com você, parceiro, pra você ver a aventura. Muita aí! Eu vou dar um grau naquela moto ali, pequena. Não, depois você vai... É a minha moto, tá? Eu vou dar um grau com você, você vai lá e dá um grau com ela também. Toma, segura, filha. Beleza. Ó! Ave maria, eu vou cair, eu vou cair. Cai nada, parceiro, cai nada, cai nada, cai nada. O Tico, o Tico... O Tico, né, Tico, da Foca, 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 da Foca? Se você derrubar a minha canazinha, é, amigo, você tá sempre... Ô, tome ela, esse cara não vai sair da minha cola. Ô, parceiro! Você tem que ser bem cheio, viu? Se ela vai ficar, você vai ter que parar. Vai lá, vai lá, Tico, vai. Deixa eu ver se eu consigo dar um grau aqui. Vai lá, Tico, dá uma vortinha na minha moto, seu irmão é forgado, hein, já se acostuma com... Ai! Ah, meu Deus do céu, Pedrinho. Olha lá, mano, é desenrolar da menina, hein, galera, olha. Eu disse que eu tava me lembrando, vamos lá, deixa eu ver. Essa daí é mais difícil de empinar, viu? Rapaz, ô, Tico, você é forgado, hein, meu parceiro. Mano, esse cara é louco, rapaziada. Por que eu tô forgado? Tô, se liga. Você é louco. Mas é o seguinte, rapaziada, mano, vamos tá mandando uns grauzão aqui, ela vai aprender a andar com essa moto aqui, vou tá levando ela pra umas trilhas, rapaziada, louca aí, eu, Tico, todo mundo junta, galera, agora. Demorou mais, parceiro. Mas é o seguinte, vou tá encerrando esse vídeozão por aqui, rapaziada, espero mesmo que o seu gostar do vídeo. Se você gostou do vídeo, rapaziada, mano, deixa o seu like, tamo junto, é nóis. Até o próximo vídeo, passa no canal, rapaziada, que fortaleceu demais esse vídeo. É nóis, falou, valeu e fui!